Olá pessoal, hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo e hoje eu vou fazer a tag dos 25 factos sobre mim. Eu vou começar, tenho aqui tudo escrito, então não é isso eu olhar muitas vezes. Espera aqui, ok. O primeiro é, eu não sei nadar. Não pessoal, eu não sei nadar. Gosto de pizza. Gosto de pizza. Tenho medo de ver filmes de terror, gente. Pelo mínimo filme de terror eu morro de medo. Não dá. A minha fruta preferida é maracujá. Gosto de música pop. A minha cantora preferida, a cantora que eu gosto de ouvir mais. É a Katie Perra. É a minha cantora que eu mais gosto de ouvir. Uso óculos. O que é? É usar óculos? Eu uso óculos, não. Só para ler e para escrever, mas não, ficam bem. Gente, este aqui é muito óbvio. Gosto de desenhar. Muito óbvio mesmo. A minha ação mais marcante de toda a minha vida foi eu ter caído da piscina abaixo. Eu estava a barrer, a minha mãe também tinha uma excelentíssima ideia de barrer-nos as folhas do chão da minha tia. E lá estava eu a barrer. Eu não estava a olhar para trás. Atrás estava a piscina. Eu fui a barrer. E caí de costas para a piscina. E eu não saí nadar. E nunca soube nadar. E então, digamos que tive sorte de cair na parte baixa. E isso marcou-me muito. Porque eu não sei porquê fiquei com isso. Minha mente. E bem, acordo todos os dias cedo. Gente, eu não consigo curar a tarde. Tenho que me pôr a pé logo cedo. Pôr a pé. Cedo. Logo cedo, gente. Sério. Não consigo dormir. Gente, isto é uma história muito triste. Muito. Muito triste. Deixem-me só ver se tem alguém atrás. Gente, eu tenho medo de eu ir para um lado e tenho medo que alguém me mate pelo outro. Eu sou assim. Até estou a ter a mesma coisa. Não tenho ninguém. Continuando. Sou muito tímida. Eu ainda estou. Com este vício. Não me perguntei porquê. Eu agora vou para o outro lado. Vigilo. Sou muito tímida. Gente, eu sou super, super, super tímida. Super tímida. Eu falo com vocês porque, pronto. Eu também tive a ideia de criar este canal no YouTube para me expressar mais. Talvez por isso. Sou assim. Sério, gente. Só quando eu começo a ganhar muita confiança com essa pessoa, eu começo a falar direito para ela. Os meus desenhos preferidos de infância eram a Ruby Gloom, eu adorava. É muito similar, tipo, às Monserrá e isso. E eu adorava. Beijos tempos. Adoro gatos. Gente. A coisa mais fofa do mundo são gatos que nenhum. Dê-me um gato fofo à frente, que eu não sei o que é que eu faço. Um cojinho. Adoro gatos. Gosto de beber coca-cola. Adoro. Minha bebida de refrigerante favorita. Sou louca. Quem diz que... Toda a gente diz que eu sou louca. Por que será? Tenho medo de aranhas. Peludas. Fico logo. Fico logo. Esquece. Não consigo. Aranhas não. Aranhas não. Aranhas não. Aranhas não. Gasta de beber o What's Up On A Time. Toda a gente sabe isso. Só acho eu. Para de ver. Para. Nunca copiei em nenhum teste. Nunca copiei. Muita gente faz tipo cábulas. Estas genas. Eu nunca fiz isso. Na minha vida. Aconteceu de uma vez. Uma amiga minha. Ela sabe quem é. Não é a primeira vez que eu falo dela. Aqui nos vídeos. Ela disse uma... Resposta de uma pergunta em voz alta. E aí assim. E eu. Ok. E eu. Estou a contar e estava certo. Mas. Só se eu abrir assim mesmo. O vídeo. Nunca copiei assim mesmo. A descarada. A coisa fofa. A vontade. Participação especial. O finger está na minha mão. Não gosto de ter olhos azuis. Não gosto de ter olhos azuis. Não gosto de ter cabelo. Olho escuro. E aí gente. Os meus olhos são azuis. Se podem reparar. Olhos azuis. Cabelo. Olho escuro. E eu preferia ter os olhos verdes. E cabelo. Ruivo. Adoro. Não gosto de ter olhos azuis. Se calhar porque eu gostei. Se calhar sim. Se calhar não. Hum. Saber. Fico sim. Odeio falar ao telemóvel. Não gosto. Odeio. Odeio. É a coisa que mais odeio. Falta ao telemóvel. Ei olá. Tudo bem. Esquece. Comigo não dá. Comigo não dá. Não dá. Não gosto. Quando as pessoas afastam aos meus vídeos do YouTube. E eu estou ao lado. Por exemplo. Uma amiga minha. Ei vamos ver o teu vídeo do YouTube. Nem que sejam stop motions. Eu sinto mal. Estou-me envergonhada. Não gosto da minha urenha. Por isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer. Eu estou a dizer. Não gosto. Gosto que me mexam no cabelo. Adoro que me mexam no cabelo. Sem fazer. Não sei fazer malavarismo com massagem. Não sei fazer malavarismo com massagem. Sei. Sei. Querem que eu prova? Está bem. Eu dou. Aqui massagem. Não. Não sei. Pronto. Ok. Admito. Não sei fazer malavarismo com massagem. Mas meus. Estão-te a dormir. É um facto. É bom gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Clique em gostei. E inscreve-se no canal aqui embaixo. E tchau.